Paulo, quantos modelos Delano você tem aqui na Cozinhas Inteligentes? Delano tem mais de 15 modelos. Mais de 15 modelos? Cozinhas, né? Daí tem área de serviço, tem dormitório. A Delano hoje tem o certificado do ISO 9002, Certificado Internacional de Garantia. E garantia de quanto tempo? De 5 anos. É isso aí, com preço arrasador. Vários padrões. Isso, tem várias opções de cores. Tem formadeira, marfim, cerejeira, branca, bege. Vamos mostrando, olha, tá mostrando essa cozinha pra você. Mostra uma outra Delano, quer dizer, variedade é muito grande, né? É muito grande. Ah, mas a minha cozinha é muito grande ou é um pouco pequena? Como é que faz, Paulo? É só trazer as medidas, todos os vendedores aqui são artistas e projetistas, viu? Isso é muito legal. Eles fazem um projeto elaborado na hora pelo computador. Promoção no chatur, no preço que a gente vai passar. É isso aí, o preço à vista em 6 vezes. 6 vezes? Ah, mas tem mais. 10% de desconto, vai? Esse cara não é fraco, não. É isso aí. E você tem que vir pra cá e negociar se você quiser, por exemplo, uma pia em... Em granito. Em granito. A Cozinha Inteligente tem no mesmo grupo marmoraria também. E o preço que a gente vai passar? Vamos passar o preço dessa cozinha Pérola. Ah, essa aqui a gente tá atrapalhando? Então, peraí, vamos sair da frente. A Pérola. Essa cozinha Pérola da Delano tem 5 anos de garantia, 6 pagamentos de 230. Repita. 6 de 230 dá 10% de desconto. Fechado, toca aqui. É isso aí? Não pode perder tempo, tem que vir pra cá. Aproveite. Os vendedores são projetistas, são verdadeiros artistas. Eu vou saindo da frente que ele vai passando pra cá e a gente vai falando os endereços... Vamos lá. ...de segunda a sábado. Das 9h às 20h. No domingo. Das 10h às 18h. Das 10h às 18h, Avenida Rebouças. 2.210 em Pinheiros, essa loja aberta até as 22h. Avenida Paz de Bás, 956, Namoca. O Antônio de Bás, 1014, Tatuapé. Shopping. Interlare, Canduvar, 118. Telefone. 2-9-3-3-1-3-7. Repita. 2-9-3-3-1-3-7. É fichinha pra cá, fichinha pra cá, ficha pra cá. Aproveite, é pro reite. Venha.